Dando início a nossa entrevista com a Maria Goretti, que é a secretária de Junta de Saúde. Goretti, prazer te receber. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama, a equipe técnica. Bom dia ao nosso convidado aí, o doutor Marcos também está aqui no estúdio. E bom dia a todos os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde que estão nos ouvindo e que nós estamos aqui representando nessa manhã de informação. E bom dia aqui em especial, representando os nossos funcionários, a Rose, a Eliana, a Miria. E um abraço fraterno e carinhoso a Rodrigo Riera, nosso prefeito que eu disse que nós estaríamos aqui também, que deve estar nos ouvindo, o Cristian. E ao nosso secretário Nilo, que está nos ouvindo nesse momento e não pôde estar presente, em que a gente já deixa o agradecimento pela confiança com o nosso trabalho. Eu cumprimento agora a Miriam de Sá, da Vigilância Epidemiológica. Miriam, prazer te receber. Bem-vindo ao Conexão Itajubá. Bom dia. Bom dia, o prazer é meu. E vamos cumprimentando também a Eliana Quintiliano. Eliana, sempre alerta. Bom dia, prazer te receber. Sempre alerta. Obrigada. Obrigada pelo convite, Otávio. Bom dia a todos. Eliana é a coordenadora de epidemiologia e a Rose Marquete, que é a coordenadora do programa de imunizações. Rose, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Bom, vamos começar aqui sobre alguns assuntos que já geraram algumas desinformações. Uma delas foi a respeito de óbitos de pessoas que teriam contraído a gripe. Eliana, e aí, o que é que a gente pode falar sobre isso? Realmente, essas pessoas foram vacinadas e morreram de gripe? Ou essas pessoas não foram vacinadas? Você e a Miriam, o que aconteceu de fato? Então, Otávio, todo ano nós temos a campanha de vacinação, e acontece muitas vezes a pessoa não se vacinar, acaba contraindo a gripe, não necessariamente o H1N1, pode ser até gripe comum, e às vezes pela idade, problemas de saúde que a pessoa tenha, acaba não evoluindo muito bem e realmente indo a óbito. Nesses últimos dias, especificamente, nós tivemos dois óbitos, mas não foi constatado o subtipo que nós falamos. Não era H1N1, ou pelo menos não foi detectado. Então, influenza A foi uma gripe comum, e isso acontece, infelizmente, todo ano. E na medida que você vai fazendo a investigação, para saber o que houve, muitas vezes a pessoa não estava na faixa de idade, não tinha indicação da vacina, e às vezes ela realmente se recusa a fazer a vacina. Isso acontece bastante. Quer dizer, essas mortes estão dentro de, vamos chamar, de um padrão. Exato. É como, agora passando aqui para a Rose. Ô Rose, foi anunciado aí, já que falamos em gripe, vamos avançar na gripe, que 500 pessoas morreram face à pneumonia. E nós estávamos conversando, antes de entrarmos no ar, que esse padrão é normal pela sazonalidade, pelo frio que atinge as pessoas, principalmente de terceira idade. Exatamente. Nesta época, nós temos muito acometimento, principalmente das pessoas mais velhas, dos idosos, com a gripe. É o período que o vírus mais circula, e sabemos que essas pessoas têm o sistema imunológico mais comprometido, do tudo, então eles podem ser acometidos pela doença com mais facilidade. A vacina da gripe, ela vem exatamente para isso, para evitar a complicação que seria a pneumonia, que é o que gera o óbito. Então, nós fazemos a vacina na faixa etária acima de 60 anos, indiscriminadamente. Não são todas as pessoas que aceitam a vacina, existe aí um... É, um segmento. Um segmento que impede, né, que a gente faça tudo, mas até mesmo as pessoas que recebem a vacina podem acometer da doença. Nós temos que lembrar que na vacina nós temos três tipos de vírus, aqueles vírus que mais circularam e estão circulando naquele momento, são os mais agressivos, vamos dizer assim, o H1N1 sempre, que é a gripe suína, né, e tem, esse ano, nós vacinamos também com o H3N2, que circulou muito, bastante agressivo, e temos muitos outros tipos de vírus da gripe. Então, esses outros também, como disse a Eliana, podem acometer a pessoa e gerar a complicação que é a pneumonia levando ao óbito. Ô Rose, ô Heliana, a partir daí, posso dizer que essa, entre aspas, campanha antivacinação, da qual o Conexão Itajubá, através da Panorama, já alertou esse erro, ela pode estar induzindo, tendo como consequência também essa quantidade de mortes? As pessoas podem estar morrendo e falar assim, ah, não quero vacinar, porque, sei lá, alguém disse que eu não preciso. E acaba se complicando e levando, acaba morrendo? Eu não acredito que esteja agora, nesse momento, num nível desse tamanho que você está falando. Nós estamos já atentos a esse processo da antivacina, dos grupos que falam mal da vacina, que não aceitam. Nós estamos atentos, vamos começar a olhar com mais carinho para isso, mas não ao ponto de elevar tanto o número de óbitos nesse sentido. Não é que esteja elevando nesse número todo, mas podem ter pessoas acontecendo isso com algumas pessoas já? Com certeza. Nós temos relato até de pacientes que não aceitam a vacina, porque o médico orientou que, por causa de reações, é preferível evitar. Aí eles solicitam a vacina da pneumonia, já imediatamente, né? Que é uma vacina que nós temos no programa de imunizações, mas ela é considerada um imune especial. Tem um processo para ser solicitada e ela não fica na demanda espontânea da sala de vacinas. Ô Miriam, o Itajubá atingiu a sua meta em relação à campanha contra a gripe, ou ainda está sendo, os postos estão abertos para vacinação, tem vacina em estoque? Como é que está essa questão agora? Sim, o município já atingiu a meta de vacinação contra a gripe, e agora, no momento, o que está sendo feito é para toda a população, indiscriminadamente. Quem quer ser vacinado pode se dirigir a qualquer unidade de saúde para receber a vacina. Beleza, agora tem algumas restrições, exatamente, pessoal de terceira idade, tem algumas restrições em relação à vacina contra a gripe, ou qualquer um pode vacinar? Só não pode estar com febre no momento da aplicação. Só isso? Só isso. Fora isso, tanto faz a idade, pode chegar lá e... Pode. Tomar essa vacinação? Pode. Dói? Não. Toda enfermeira que vacina diz que não, porque não é nela, né? É, não é, Eliane? Não dói nada. Outra questão que eu queria levantar, bom, a gripe, então, está sob controle, é sobre o sarampo, Eliana. Como é que está essa questão? Sarampo também, alguns casos começaram a aparecer aí em Minas Gerais? Então, essa questão do sarampo é complicada, né, Otávio? Porque o Brasil já tinha até recebido uma certificação, né, Rosa? Em 2016. Que ele estava isento, tinha erradicado o sarampo. Só que aí, nessa facilidade que as pessoas têm hoje em dia de ir e vir, acaba acontecendo que nós importamos alguns casos. Então, nós soubemos lá do norte... Norte, né, Rosa? Norte. Vieram pessoas de países vizinhos e, como não estavam imunizadas, acabaram apresentando sintomas da doença. E é assim, nessas viagens, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, que as pessoas em trânsito, que nós chamamos, acabam introduzindo o vírus de novo no Brasil. E sempre acontece, infelizmente, pessoas desavisadas que não estão com o cartão em dia. Então, tendo contato com a doença, com o vírus, e não sendo imunizada, acaba desenvolvendo a doença. E, infelizmente, nós estamos correndo um sério risco. Inclusive, a campanha de agosto tem o objetivo também de vacinar, de reforçar essa vacina na população, para evitar... Porque no passado, o Brasil tinha muitos casos, muitos óbitos pelo sarampo. É isso que eu queria saber, aproveitando a expertise da Rose. Ô, Rose, existe essa conversa, exatamente, que você colocou, de que tem pessoas de fora que estão trazendo o vírus aqui. Isso aí tem a ver com a entrada de venezuelanos pelo norte? Só tem. Com certeza. Na verdade, o vírus que está circulando no país, nesse momento, é o vírus que circula na Venezuela. E tudo tem a ver com a doença sendo trazida por eles. O problema foi que a entrada foi numa região muito precária, né? A região amazônica, a região norte, é uma região com muitas dificuldades do serviço de saúde chegar na população. A população ribeirinhas, o trânsito feito pelos rios, não tem a facilidade que nós temos nesse sul maravilha que a gente vive. Sim. Da vacinação. Então, muitas pessoas não estavam vacinadas. Os brasileiros não estavam vacinados. Não estavam preparados. E eles não estando vacinados, eles foram contaminados com a doença. Agora, existe, aqui na nossa região, vamos falar da nossa realidade, existe, estamos preparados, a saúde, as secretarias de saúde estão preparadas, estão, a população está defendida desse tipo de problema? Acredito que sim. Desde dois mil, desde 1995, nós fazemos campanhas de vacinação contra o sarampo. Desde que terminou a última, a última, que saiu a vacina monovalente do sarampo do calendário vacinal e foi introduzida a vacina triviral, que é sarampo, cachumbo e rubeula, nós fazemos sistematicamente de quatro em quatro anos uma intensificação vacinal em variada população, vai depender do ano, contra o sarampo. Então, as pessoas acima de cinquenta anos, a gente considera que já teve um contato com esse vírus e está imunizada. Ou teve a doença, ou teve contato. Certo. As pessoas abaixo de cinquenta anos, elas têm, nas unidades de saúde, no programa de imunizações, a vacina na demanda espontânea do posto. Ela é oferecida para toda a população até cinquenta anos. E hoje, nós estamos vacinando quem tem dúvidas a respeito da sua saúde ou não tem na carteira de vacinação a vacina contra o sarampo, nós estamos vacinando. Perfeito. Eu queria aproveitar e fazer esse apelo à população. Olha, são duas coisas. Eu estava refletindo sobre o sarampo, é uma postura de ministério que demorou para agir quando teve essa entrada desses nossos irmãos, com todos os problemas sociais que eles trazem. O ministério, para mim, houve uma demora do ministério para fazer essa imunização. Isso é uma coisa muito importante. E também pedir a nossa população, dizendo assim, nós estamos hoje no município com um programa elaborado, capacitação, tanto que Itajubá hoje é referência em capacitação para demais municípios da micro, em que tenham profissionais de saúde que estão adentrando para a secretaria e que não tem a capacitação, porque você tem que ser capacitado para fazer, para aplicar uma vacina. E a Rose aqui, ela é uma expertise mesmo, ela é referência aqui para o sul de Minas Gerais nas capacitações. E a gente pedir para a população que procure a unidade de saúde, que ela também se responsabilize. Eu sempre falo que política pública se faz com parcerias. Nós trabalhamos para a população, como servidores públicos, e a população, ela tem que fazer o seu papel de estar como cidadão, cumprindo com a obrigação. E eu, quando eu vejo um profissional médico ou algum outro profissional falando ah, não vá vacinar. Nós estamos falando... Não precisa, né? Não precisa. Nós estamos falando do Ministério da Saúde, que tem vários órgãos que são testados essas vacinas. Nós temos hoje, são fabricadas no Brasil, nós somos referência em imunização. Então, para mim é um alerta nacional dessa postura de ministério. E que hoje a população faça a sua parte, porque eu falo que tem duas formas de aprender, né? É amor e dor. Eu me imunizando, eu estou cumprindo o meu ato cidadão, estou cumprindo um ato de amor comigo mesma e com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu avô. A partir do momento que chegou a doença, eu não sei o controle que eu vou ter sobre ela se eu não me prevenir. Então, é muito dolorido quando você perde, tem um óbito por causa disso. Então, que a população faça o seu papel e seja cidadão e venha se vacinar. Os postos todos estão abertos de que dia, que dia, de que horas, a que horas? Os postos todos, no seu horário comercial, das sete às cinco da tarde estão abertos. Nós temos as salas volantes, onde ainda não temos a sala de imunização, que tem o dia. Então, quer dizer, onde ele procurar, ele vai ser imunizado. Então, é muito importante. E olha o trabalho lindo que eu falo. O adulto, hoje, ele tem que ter a carteirinha de vacinação dentro da sua carteira, como ela tem o RG. E ali, hoje, o que acontece? Eu não tenho certeza se eu tomei o sarampo, porque eu não guardei a minha carteira, eu não sei. Nós estamos imunizando de novo, que não tem problema nenhum. Ô Gorete, aproveitando isso, eu pergunto a você e as meninas. Quem já teve sarampo? Tem essa história, quem tem sarampo uma vez, não tem nunca mais. Ô, Rose, e aí? É verdade. Então, quem já teve... A doença imuniza para a vida toda. Para o resto da vida. Então, não tem esse negócio. É como uma série de outras doenças também. Sim. É isso? Mas não é como um gripe, né? Não, a gripe... A gripe volta. Tem que ser todo ano, eu tenho que ser vacinado. Beleza. Meninas, olha, eu queria aproveitar e agradecer demais a presença de vocês, aproveitando aqui que a Erika Lorena está mandando parabéns a todos pelo belo trabalho com a comunidade, a Glau Lopes está dando aqui um like, o Flávio César, a Iris Lorena estão participando aqui conosco, e olha, parabéns pelo trabalho maravilhoso que essa secretaria tem desenvolvido. Eu sei que não é fácil. Eu quero só deixar uma coisa clara com relação ao que a Gorete falou. Claro. Nós temos quatro unidades de saúde aqui no município de Itajubá, que tem horário estendido, até às sete horas da noite, com vacinação também. Além dos outros atendimentos com a vacinação. É a unidade básica de saúde da Vila Podes, da Vila Rubens, da Varginha e da Cantina. Essas ficam até às sete da noite. Até às sete horas. Então, dando oportunidade às pessoas que estão saindo do serviço, das fábricas, de irem lá e se vacinar. Perfeitíssimo. Olha, meninas, parabéns mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo. Essas flores aqui no Conexão Itajubá. Quintiliana, sempre alerta e melhoras, né? Sempre alerta. Eu estou até chorando de emoção. Não é gripe. Não é gripe. É isso, meu, Rose. Obrigado. Eu conversei aqui com a Rose Marquete, que é da coordenação de programas de imunizações, com a Rose Quintiliano, coordenadora de... Eliane Quintiliano, da Epidemiologia, a Miriam de Sá, Vigilância Epidemiológica, e a Maria Goretti, que é a secretária de Junta de Saúde. Meninas, obrigado e até breve. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos.